E aí galera, vamos só compartilhar experiências com vocês Tamo junto, canal clandestino channel Tamo junto, canal clandestino channel Tamo junto, canal clandestino channel Diretamente da terra da tia Beth É nóis aí, 20 horas e 48 minutos Temperatura 24 graus Segunda-feira infernal Deu um acidente aqui do lado, aqui na rodovia Praticamente fecharam a rodovia toda E eu tô desde as 4 e meia mais ou menos Foi quando eu acabei lá a última entrega minha Puxando fila Na rodovia Por causa desse acidente Já vai pra 4 horas e 19 minutos mais ou menos Meu horário já acabou Já estourei as 15 horas E... Poxa, uma manhã sozinha no meio desse mato aí Estourou as 15 horas Não tem mais horário Tá lotado de caminhão pra trás aí Tá um inferno total Isso daqui Tá... Porque tá da saída do porto, né É uma das... Da saída do porto Então tá uma fila enorme Deve ter uns... Uns 20 mil caminhão aí Pra frente e pra trás A gente começou a encostar ali na... Tinha um lugar lá que tinha tipo uma... Não é... Não chega a ser acostamento, né Mas que essa... Essa A2 aqui Ela não tem acostamento, né Mas tinha um espaçozinho lá Que... Que dava pra sair da... Da faixa de rolamento, né Digamos assim Em cima da... Em cima do mato aí, né E a gente começou a encostar lá Porque não tinha mais tempo, né A viatura veio e tocou todo mundo Pegou, ó Bora Ó Bora, 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 bora Ó o pôr de sol bonito lá E a galera ficou... Putaça, né Tinha um inglês lá Eu... O resto era tudo estrangeiro, né Espanhol Romeno Tudo de fora aí, né Ainda foi lá falar com o policial, né Tipo, tinha um caminho inglês em minha frente, né Desceu também Falou assim Então, pô Vai ser fechado na rodovia, caralho Tem quatro horas que a gente tá puxando fila Não, não importa não Não pode ficar aqui não Aí pronto Aí tamo aí Mais... Já tem aqui Acho que já dirigi mais umas... Uns 20 minutos, né Chegou ali atrás ali Aí mandou sair da rodovia Praticamente Colocaram uns cones ali, assim Fecharam ela toda E lá vai pra 16 horas E daqui até lá embaixo Lá tem mais... Agora já tá mais ou menos perto, né Mas ainda tem umas... Acho que uma hora Mais ou menos Até chegar no pacho da empresa, né Eu liguei lá na empresa lá Perguntando... Né Pedindo aí a... Orientações, né E... Nesses casos aqui Ele falou que dava pra fazer... Quando acontece acidente Esse negócio assim Que eles fecham a rodovia A gente tem que imprimir aqui, né Fazer... Imprimir o dia Escrever atrás, né Chegar lá na empresa Eu vou fazer pra vocês verem Se eu conseguir chegar lá, né Escrever atrás Os dados todos, né Carteira E os... E a... E os motivos, né Do que que aconteceu Pra... E segurar por 28 dias, né Que é o período ali Que se acontecer alguma outra coisa A polícia parar Uma coisa Eu tenho que mostrar, né E segundo ele Tem uma tolerância E nesses casos De uma hora Mas mesmo a tolerância De uma hora Eu já entrei na... Na décima sexta hora já, né E não dá pra chegar lá Com uma hora, né Que vai estourar aqui Dezessete, dezoito horas Brincando A gente tá passando No meio da cidadezinha aí, ó Obviamente aí Não são nem estradas adaptas Pra... Pra veículos pesados, né Olha aí Olha a situação Tinha um poço Tinha um poço Casurilha ali Pequenininho ali A gente começou a entrar lá dentro Obviamente Né Não é um poço Pra... Pra caminhão E na entrada ali, né Que tem espaço ali Pros caras encostarem Do lado ali E o que que o poço fez? Encheu de cone Pra tudo quanto é canto A gente tá vindo um carro lá Essa aqui é a situação Do transporte inglês, ó Esse na outra semana Eu tava conversando lá com O responsável meu lá, né Não o patrão Mas o manager lá, né E ele falou que Nesses últimos Vamos falar nesses últimos Dez anos aí Cinco, dez anos Porque a Inglaterra Virou uma merda, né Virou uma bosta Pra caminhão Não existe isso aqui mais Não tem ponto de apoio As rodovias são ótimas, né São perfeitas São Exemplares, né Vamos falar assim, né Tudo bem sinalizada Tudo bem Organizada A pavimentação é ótima Tudo perfeito Mas pra transporte Isso aqui é uma merda, né E era o que a gente Tava conversando Sábado, né Que eu tava lá no escritório Falando com ele O outro Tá querendo passar aí Que aí é aquela Um país Que onde eles falam lá Né No diário lá De Dover lá Entram a média De cinco mil caminhões Todos os dias Aqui dentro Todos os dias, né Dover e E o outro porto Lá, né O O porto não O Eurotúnel, né Mais os outros portes Lá, né Portes Porque os outros lá Plymouth lá embaixo também Eles falaram Que tem uma média De cinco mil caminhões Todo dia entrando Essa zona aqui Essa região Que onde eu moro Aqui que é a do quente, né Os estacionamentos pra caminhão Aqui é contado Não tem espaço, né Não tem nada Não tem ponto de apoio Porra nenhuma Pra esse tanto De caminhão Que vem aqui dentro, né E as leibazinhas aí Que tem aí, né Que é aqueles Aqueles refúgios, né A região do quente Aqui tá tirando tudo Tá desmontando elas todas Tá metendo piquete Em tudo aí Pra tirar Pra acabar com elas, né Tipo, eles querem Que você venha Aqui dentro Né Isso eu tô falando Os caras de fora, né Venha, descarrega Recarrega e vai embora No mesmo dia Tipo, pra não ficar Perdendo tempo E se for pra ficar Você tem que pagar Num posto E você tem que chegar Num horário cedo Você começou a entrar Num posto E depois das cinco Cinco, seis horas da tarde Tá fodido Que você não acha mais nada Olha só isso aí Pra mim isso aqui é uma vergonha Tem as partes boas, né Óbvio, né O país é massa Tudo mais Mas obviamente Tem as Tem os lados ruins, né Então E como a gente gosta Sempre de mostrar As coisas boas, né Ainda mais o clan clan Eu gosto de mostrar O lado ruim Só falar aí que bosta Vou carregar um pouco A câmera aqui Porque A gorinha desce Um ticoeca Ali na Na escada Ali, ó Dá pra ver Lá dentro da casa do cara Olha lá Olha aí Sobe a escada Lá A água De cueca Coçando o tolo Olha só A situação Eu fico imaginando O trânsito Do porto Todinho Jogado aqui dentro Vem, vem Tia Vem Vem embora Senão não passa Vem, vem 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 A França A França bate de 10 a 0 nisso aqui Em questão de apoio, eu falo de apoio Para Caminhoneiro, não em outras coisas Porque cada país tem A sua característica, cada país tem A sua cultura e tudo mais O que eu estou falando aqui é relacionado Ao apoio A caminhoneiro Tem uma viatura da polícia ali Olha lá a rodovia fechada lá Olha lá Devia estar aqui embaixo Deixa eu ver aqui Penta aí a polícia aqui Para que lá 400 metros mate, turn left Left Go long, turn right, right Follow the crowd And you'll be back on the M2 Alright, make sure 400 metros, turn left Ok, thank you mate Allez It's ok for lorries It's ok for lorries Yeah, be going mate Be going, be going Acho que a galera virou Agora tem que pegar a galera Cadê? Sumiu todo mundo Olha lá isso Inglaterra velha Tem que rir para não chorar As galilhas Tá toda cortada Já Right, right, right Vira aqui, vira aqui Vira aqui, vira ali Faversham Ah é, só seguir aí A indicação para a Faversham Aí ó Todo mundo riscando Os baús aí nessa Ainda bem que eu estou na prancha Eu não tenho baú Aqui tem baú Pena nesse lugar aqui ó A bimboquinha Opa Fica quieta aí Vem não Vem não Porra Não Moço Bicho Tá fazendo Cagada aqui Acaba o seu carro aqui Pelo amor de Deus Não faz um trem desse não Vamos largar de viadagem O policial Até o policial Tá achando graça Já Galera tá dormindo aí ó Nove horas da noite Ah é, que eu não deixei Levando aí pra vocês Aí é um dos perrengues Que a gente passa aqui Direto né Né Isso é direto Direto, direto, direto E se eu não me engano Aqui é a entrada Da rodovia ali Que fecharam Acho que o acidente Foi por aqui assim ó Aí mais viatura aí Tá fechada ali tio Quando eu fazia TNT de noite Isso é De noite Não é acidente Mas é obra né Aí tem que tá chocando Desvia e desvia e ir pra lá E pra cá né Só que durante a noite É melhor porque não tem trânsito Então sim Flui melhor né Daqui até lá agora Ainda tem mais Acho que vamos falar aí Uma meia hora mais ou menos Eu vou chegar em casa Lá pras 11 horas Não sei lá Complicado Tá aí galera Compartilhando momentos com vocês aí É nóis clandestinos Enfrentando mais um dia de ferro e fogo Espero que vocês tenham gostado Deixei a sua opinião Do que que você acha Daqui só pra complementar aqui né O papo aqui né Daqui onde eu peguei aqui agora aqui O próximo posto Ele tá lá Aquele lado Depois Um antes de chegar em casa Da minha saída ali Ali cabe um pouco de caminhão né Mas não muitos Acho que daqui até lá Ele tem uns Uns 30 quilômetros Mais ou menos Por aí 7 milhas Não uns 30 não Tem menos Dá uns 20 15, 20 quilômetros Depois tem outro lá Na descida lá Depois de Rochester né Ali não cabe nada Cabe 5 caminhões contados assim E dali pra frente Só em Londres lá né Farah Que é ali do lado ali Que ali cabe bastante Mas tipo Essa galera toda Que vai daqui pra lá Não tem Um lugar pra parar né Vazio isso aí Aí não tem Refúgio Não tem nada né Aqui a gente não pode parar Aí ó Service O próximo é 13 milhas Então sei lá Foda Terra da Tia Beth Às vezes é foda É bom mas é ruim É ruim mas é bom Vamo Foda 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 Oh, yeah